Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade no vídeo de hoje, vou falar algumas novidades e notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale E bom, como vocês puderam perceber né, hoje de manhã não aconteceu a atualização da versão 10.10 no jogo No vídeo de ontem eu comentei que a atualização seria hoje de manhã, tanto é que eles já tinham anunciado isso Porém, logo depois que eu publiquei o vídeo de ontem, olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Devido a problemas da última hora, nós precisaremos adiar o patch da versão 10.10 Nós traremos mais detalhes sobre quando o patch será lançado, assim que tivermos mais informações E hoje de tarde, olhem só o que eles escreveram A atualização 10.10 está chegando A manutenção é amanhã 14 de agosto, às 5 horas da manhã no horário de Brasília e 9 horas no horário de Lisboa lá em Portugal Ou seja, a atualização vai atrasar um dia, então amanhã de manhã fiquem ligados aqui no canal Com certeza muitas novidades vão chegar no Fortnite Battle Royale Eu só espero né, que quando eu poste esse vídeo eles não coloquem né, no Twitter aí Adiando novamente a atualização, mas é muito impossível isso acontecer novamente Então fiquem ligados amanhã, com certeza muitas coisas serão vazadas também né Inclusive, já que eu toquei no assunto aqui de novidades, já tem no jogo hoje uma nova arma Muita gente mandou uma imagem mostrando que ele já tem uma arma nova no modo ouro maciço Que no caso é essa submetralhadora aí mano E tipo assim, pelo que eu notei é somente no modo ouro maciço Eu até joguei nos modos padrões hoje e eu realmente não encontrei essa arma Então pelo visto foi um bug né, por parte aí da Epic Games Eles colocaram sem querer essa arma aí nesse modo por tempo limitado E pra quem não sabe, essa arma se chama Martini Pistol E ela já foi encontrada nos arquivos em dezembro do ano passado Ainda no começo da temporada 7 tá ligado Há muito tempo atrás Só que até hoje ela não foi lançada no jogo E agora muita gente encontrou ela no modo ouro maciço né Com certeza ela foi colocada por engano aí pela Epic Games Mas isso indica também que ela tem grande chance de ser lançada amanhã na atualização Afinal, ela já se encontra nos arquivos há muito tempo E todo mundo sabe né, que os itens que são encontrados nos arquivos Sempre uma ou outra são lançados no jogo Ou seja, fiquem ligados Amanhã é muito possível que essa arma será lançada oficialmente em todos os modos de jogo Hoje foi apenas um bug que ela ficou disponível no modo ouro maciço Mas é claro, nada confirmado Amanhã mesmo a gente vai saber o item lançado aí nessa semana no Fortnite E uma coisa que tem muita gente comentando a respeito do atraso do update dessa semana É a remoção do robô Tem muita gente na esperança que esse atraso é porque amanhã o robô será removido do jogo E tem muita gente acreditando nisso, mas eu já vou falar É muito difícil isso acontecer Afinal, semana passada, eles comentaram que o robô será modificado nessa semana E eles também já reduziram a quantidade de robôs em partidas competitivas E eles não falaram nada a respeito de uma remoção completa do robô bruto no jogo Por isso, é muito difícil isso acontecer, tá? E já que eu toquei no assunto do robô Olhem só que interessante esse vídeo publicado lá no Reddit pelo usuário BadLinaMeduser Olhem só, ele colocou um vídeo em que mostra um bug muito bizarro do robô Que ele consegue andar em cima do driftboard, exatamente Tipo assim, eu não sabia desse bug Pelos comentários, muita gente já sabia Então acho que eu tava por fora desse bug sinistro E claro, deixava o robô ainda mais apelão do que ele já era Porque, mano, o robô, a única desvantagem que ele tem basicamente é que ele anda muito lento Imaginem só você andar com o driftboard Com o robô ali, mano, matando geral, tá ligado? Olhem só esse vídeo aí Como deu pra perceber, é só você ficar em cima de um amigo seu que está andando no driftboard Só que, claro, o seu amigo, né, que está andando Não pode ficar fazendo manobras, senão o robô vai acabar caindo Mesmo assim, eu achei um bug bem apelão até, tá ligado? Porque o robô fica muito forte Mas uma parada positiva a respeito disso É que o membro da Epic já comentou que esse bug será corrigido nessa semana Ou seja, é muito possível que o bug será corrigido mesmo amanhã Então não tente, né, treinar esse bug porque ele já vai ser removido aí do jogo, beleza? E outro post do Reddit que eu achei muito interessante mostrar nesse vídeo Foi publicado pelo usuário RealNutCarmel Ele colocou todos os itens que ele acha que foram os mais odiados de cada temporada do jogo Desde a segunda temporada Olhem só que bacana Na segunda temporada, ele colocou a Double Pump De fato, mano, quem começou a jogar Fortnite depois da terceira temporada Talvez achou isso aqui esquisito Porque hoje em dia muita gente pede a volta da Double Pump Mas naquela época, muita gente odiava Porque quem sabia usar Double Pump Matava geral Quem não sabia usar Double Pump Morria pra quem usava Double Pump, tá ligado? Era basicamente isso naquela época do jogo Por isso, muita gente amava e muita gente odiava, né? Com certeza Foi uma parada extremamente polêmica naquela época do Fortnite Na terceira temporada, ele colocou o míssel telegado Realmente eu concordo com isso Porque o míssel telegado, quando foi lançado Ele era extremamente apelão Ele causava o mesmo dano da Bazuca E ele era teleguiado, né? Ou seja, é muito mais fácil de causar dano E vale lembrar que naquela época O pessoal, né? Muita gente não sabia construir Então era muito mais difícil Não estancar um dano aí de Bazuca, por exemplo Então quando o item foi lançado Já gerou uma grande discussão na época Na comunidade E logo depois Ele foi removido E depois de um bom tempo Ele voltou no jogo Muito mais fraco do que ele era Então ele não ficou tanto tempo, né? Foi removido novamente E agora ainda se encontra no cofre Na temporada 4 Ele colocou A mochila jato E a Thompson Famosa metralhadora de tambor Tipo assim A mochila jato Eu concordo plenamente também Quando foi lançada A temporada 4 Foi a temporada que a galera Começou a construir bastante Começou a aprimorar na construção Então quem usava jetpack Era tipo assim Você fazia lá um 90 graus Bem maluco O cara só chegava em cima de você Com uma Bazuca Super apelão Porque, manas Tinha uma técnica na época De usar Bazuca e jetpack Que era impossível de tancar Literalmente Era Vital Royale E ele colocou a Thompson Que eu concordo também Porque era muito boa Tanto é que depois que ela foi removida Muita gente reclamou E ela voltou agora, né? Por conta aí do evento Da abertura do cofre, né? Na votação pela comunidade Mas a gente sabe que a Thompson Já foi nerfada de várias formas E ela não é, né? Tão forte como ela era Lá na temporada 4 do jogo Agora chegando na temporada 5 Ele colocou 4 itens O primeiro A P90 Ele colocou o C4 O delay da pump No caso da shotguns E também A espingarda de cano duplo Bom, a P90 Eu não sei se eu concordo muito Porque quando foi lançada Eu vi sim gente reclamando Mas não acho que isso chega a ser um nível assim De uma double pump O nível de um misto alegado Da galera reclamar de fato muito, tá ligado? Então eu não sei se eu considero tanto assim Já o C4 Eu considero de fato Quando o C4 foi lançado Ele era um item normal Mas depois Ele foi bufado E ele ficou muito potente Eu lembro que naquela época Todo mundo usava C4 Porque destruia tudo, tá ligado? Qualquer construção C4 Dava aquele tchau obrigado O delay da pump Também foi uma parada muito polêmica Na época que foi lançada no jogo Quando você dava o tiro, né? Você tinha aquele delay Dar o tiro da shotgun Então nessa época A double pump Acabou sendo removida do jogo de fato, né? Então muita gente reclamou Mas é claro, um dia ninguém mais dá bola Tanto aí pra isso E a espingarda de cano duplo Eu também concordo Em partes Muita gente gostava Mas também muita gente não gostava Porque não era tão fácil De jogar com essa espingarda Afinal Você tinha que chegar pertinho do seu opulente Pra estar causando muito dano Na sexta temporada Ele colocou O monstro do cubo Esse aqui não tem nem o que falar, né? Quase todo mundo da comunidade Não gostou dessa parada colocada no mapa O lançador quádruplo também Muita gente não gostou Porque realmente era muito potente Contra a construção Dava 4 tiros, né? Muito rápido Você não conseguia tancar Era bem chatinho até A desempuxadora Eu não sei se eu concordo tanto assim Porque de fato Quando foi lançada Era um item bem diferente E rolou, né? Que muita gente reclamava Porque você pegava Highground muito fácil Mas eu acho que a galera Não odiou tanto assim Como outros itens Que ele colocou nessa lista E ele também colocou Dinamite aqui Pra ser bem sincero Eu não lembro da galera Reclamando tanto da Dinamite Então eu pelo menos Tiraria Dinamite dessa lista Mas é claro Era baseada na opinião dele, né? E na sétima temporada Com certeza foi a temporada Que mais teve item lançado Que a galera não gostou Começando pela caixa de som Mano, vocês citem Ficou pouquíssimo tempo no jogo Porque quase todo mundo odiou Era realmente uma parada Muito sinistra Você tentar construir Perto disso aí, mano Na verdade Ela destruiu qualquer coisa Até um prédio, tá ligado? Então muita gente não gostou Logo depois Ela acabou sendo removida Merece sim estar nessa lista Com certeza Também tem os aviões Que acho que não preciso nem falar Na dispensa comentários Os balões Eu também não lembro muito Da galera reclamar, né? Mesmo assim Foi o item que ele colocou Nessa lista Monstros do Cubo novamente No caso, na sétima temporada Foram os monstros de gelo A lâmina do infinito Acho que também Na dispensa comentários Foi o item que com certeza Durou menos aí no jogo Pra você ter uma noção Ela foi lançada E duas vezes depois Ela já foi removida, tá ligado? Foi um item que a galera Realmente deu um hate absurdo E por fim, na sétima temporada Ele colocou o Riff de Infantaria Esse item hoje em dia É bem mais de boa Mas quando ele foi lançado Era um item muito ruim Tipo, a mira dele Era toda estranha Ninguém aceitava um tiro com a arma Mas agora, né? Já foi corrigido E tá bem melhor De ser jogado com certeza Na oitava temporada Ele colocou a bola do hamster E o arco bombástico E eu realmente concordo Com esses dois itens Porque a bola do hamster Quando foi lançada Era muito mais potente E atancava muito mais dano E o arco bombástico Também era muito forte Por isso, os dois itens Foram colocados no cofre Na nona temporada Ele colocou os mesmos dois itens O lança-grenada de proximidade A espingarda de tambor E a SMG de rajada Bom, o lança-grenada de proximidade É um item muito bom, né? Pra quem sabe utilizar Mas eu não vejo muita gente Reclamando desse item aí Dentro da comunidade Pelo menos Eu não notei isso ainda Já a doze de tambor Sim, de fato é um item Que muita gente reclama Mas não porque é um item Muito apelão Na verdade, porque é um item Muito ruim Muita gente comenta Que não consegue matar um inimigo Gastando todo o pente dessa doze Sim, ela dá uns tiros Muito rápidos Mas o dano dela é muito baixo mesmo E a SMG de rajada A mesma coisa É um item muito ruim, né? Que muita gente não gosta Já que, né? Conta com essa habilidade rajada Muita gente não gosta Desse tipo de arma aí E agora, nessa temporada X Ele colocou somente o robô, né? Porque agora estamos apenas Na segunda semana E já tem um item, né? Que a galera não tá gostando nem um pouco Que é o robô bruto Que de fato já foi lançado E tá gerando uma grande polêmica Dentro da comunidade Enfim, essa aqui é apenas a opinião, né? Desse usuário Não existe nenhuma informação correta Dos itens mais odiados do jogo Tudo depende da opinião de cada um, tá ligado? Então deixe embaixo nos comentários A sua opinião Quais vocês acham Que foram os itens mais odiados até hoje Aí na história do Fortnite Battle Royale Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou, né? Dessa nova submetralhadora Que foi encontrada hoje No modo Urumacisso Se você jogou com ela, gostou Porque provavelmente Ela pode ser lançada amanhã oficialmente no jogo E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E fique ligado aqui no canal Porque amanhã estarei trazendo todas as novidades Dessa nova atualização aí no jogo Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!